Bora pro primeiro rolê de 2019 hein rapaziada, vamo testar a bike Meu que merda Uh, o bike foi gostosa pra andar hein Cê é louco Manda, pera aí, tem um carro vindo, espera o carro passando pra mandar aqui o drop Aí deu a seta Aí tem mais um carro Ali vai vindo, bora Uh Uh Um carro Um 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 Aí rapaziada, mostramos uns inscritos aqui que tava gravando Então salvei rapaziada, não apareceu no vídeo hein Salvei, salvei Aí ó, espiaco louco que tava gravando esse dropzinho aqui Se curte o canal Se inscreve no canal dele porque é muito top, tá? Aí rapaziada, deu o viu né? Se inscreve que os inscritos tão falando a verdade pra vocês aí Faz quanto tempo você acompanha o canal mano? Ah, dois anos já Pafo, moleque Ei, quer mandar salve pra alguém? Ah não Não? Não tem ninguém Vai ser rapazão, vai aparecer no próximo vídeo hein Fica vendo lá Primeiro rolê de Nasha 2019, vai aparecer hein, pode crer? Pode É nóis então Hahaha Alô Alô pesado Alô O inscritos colou aqui moleque Você viu? Hahaha Trombaram aqui mano, tava ó gravando o bagulhinho aqui Pareceram Se liga, chamou esse montinho de pedra velho Ficou tipo uma mesa isso aqui mano Olha aqui Aí eu fiz um Um buraquinho aqui ó Ficou tipo uma mesinha mano Ficou uma vez pra vocês ver Tentar mandar tipo um transfer agora Rampada ali E tentar cair de lado Que vamo vendo que dá A mesa não cai também Eita porra Hahaha Ai mano, engraçado velho O bagulho virou uma mesa velho Ajeitar a marcha certa Bora Uh Ai galera Vamo tentar inovar aqui nessa rampinha Vamo tentar Tirar uma mão no ar Vamo tentar tirar uma mão, tirar uma mão Vamo ver se depois a gente consegue tirar as duas Vamo tentar ai Vamo vendo que dá Primeira tentativa hein, vamo ver Tirei de boa Tirei de boa Tô com muita confiança de tirar uma mão só Agora vou tentar tirar as duas assim ó Lembrando eu não vou tirar muito alto Porque eu não sei entendeu Eu Tem muito pouco Tempo que eu aprendi Mas parei de praticar entendeu Então Eu só consigo tirar assim Eu não consigo tirar pra trás não Até porque essa rampinha é muito pequena Vamo tentar tirar as duas assim ó Acho que a gente consegue hein Vamo tentar Vamo tentar Não deve ser impossível não Vamo ver hein Agora Vamo embora Caralho mano Consegui viado Nossa véi Caraca mano Tô bom ainda Dá tirar mais alto Vamo ver Acho que a gente consegue hein Agora eu errei mano Não consegui tirar a mão na hora Tentando Não me deu confiança agora Caí porque eu fiquei meio torto Vamo tentar mandar o table então hein rapaziada Vamo ver se a gente consegue Vamo ver se a gente consegue Se cê ficou ruim demais Isso ficou ruim demais Na boca Fico muito cansado velho Ah noooo Estou am裡 brabo Vamos lá, vamos lá. Agora eu subi que eu tô cansado Bora lá Stai-ne ca o sa-i subi Subiu Duma cam era tabas Am drapezul Seis caral Ist da mole da Ui, caralho, escorregou outra vez, quase caído, vai ser novo, vai ser novo, tô nem aí Meu viado, me escorregou assim, que engraçado, vamos descer aqui, o marco é que me escorregue, uhuuu Vai que difícil de puxar, mas tá louco, quase é curva Aô, ó, ó o grau, nossa tá rápido hein, sai na imã da curva, tá muito rápido A bike ia deslizar Meu, não tem onde andar velho Ai, caralho, cansei velho Sozinho, porque aqui dá vontade de gravar, não tem ninguém, né Não, tô morrendo velho, você tá louco Vai que muito toque pra andar velho, grandona O que acontecia bastante antes quando eu pegava forte Era de eu bater o joelho aqui no crown da suspensão Agora como esse quadro aqui é maior Acontece isso mais velho, bem mais top isso Olha o espaço que sobrou aí, ó Porque o quadro é pra vinte e sete e meio, né A gente tá usando vinte e seis, então sobrou um espacinho ali Unbox aí, ó, funcionando perfeitamente Isso aí, ó Então rapaziada, meio foda, tá ligado, gravar rolê, mano Vocês pedem pra caralho, ah, gravar rolê, mano Mas, velho, tipo, é praticamente os mesmos lugares, tá ligado, que eu já gravei, mano Tipo, os lugares é tudo igual, velho Entendeu? Hum, aqui não tem lugar mais pra andar, tá ligado? Não tem pista aqui perto, mano A pista mais perto que tem daqui, tipo De Downhill mesmo, mano Fica 65km, tá ligado? Então, tipo, velho Ninguém leva, tá ligado, mano Minha família não apoia em nada, então, tipo É, por exemplo Peça de bike, mano, tudo por minha conta, tá ligado? Tudo eu, é Fruto do meu trampo, tá ligado? Que eu tenho todas essas peças de bike, tá ligado? Por mais que eu demore pra caralho pra comprar, mano Os caras falando que eu sou rico, mas não sou rico não, velho Sou frito pra ter todas essas peças aqui, tá ligado? Por exemplo, a Boxer Ela foi... Uma oportunidade, tá ligado? Que um amigo meu vendeu E... sei lá, velho, tá ligado? É foda, né, mano Tipo, chega uma hora que desanima de andar, né? Porque só tem no mesmo lugar E não é um lugar tão massa, tá ligado? Então, é foda, velho A galera vai falar assim Ah, mas por que você não faz pista, mano? Mano, se for ver, velho Da cidade aqui É... Muita pouca gente que anda, entendeu? Tipo, é 2, 3 piadas só que anda, tá ligado? O resto, tipo Então... É foda fazer pista, tá ligado, mano? Que... Tipo, as vezes os caras Não querem, tá ligado, mano? Geralmente por mim, velho Sempre quando tem as ideias pra fazer Eu pego e faço, tá ligado? Mas as vezes anima Porque não tem gente que ajuda, tá ligado, mano? Tipo, não é 2, 3 pessoas não, velho Tinha que ter mais, tá ligado? Galera tinha que ajudar bastante e tal É foda, tá ligado? Também não tem lugar pra fazer... Pra fazer pista pra andar, tá ligado, mano? É... É... O lugar que tinha Que vai ser destruído A prefeitura falou que não vai destruir, tá ligado? A gente já fez já E... Por isso que não dava vontade nem mais mexer lá A gente queria estender aquela pista lá Mas não tem espaço Aquela pista lá dos duplos Dos duplos grandes Não tem espaço, tá ligado? De... De expandir É muito pequeno o lugar, tá ligado, galera? Então... Tipo, mano Não tem pra onde fazer pista lá, tá ligado, velho? Tipo, se for fazer as curvas pros lados Vai pegar subida, tá ligado? Então não ficaria uma pista da hora Tinha que ser pelo menos reto, tá ligado? E... Ai, tem um cara lá longe me olhando Vendo eu falando sozinho Tá rindo da minha cara Nada, não Mas youtuber, rapaz Mas sei, rapaziada Desanima de andar, tá ligado, mano? Desanima de andar, às vezes Não vou mentir Tem dia que tipo Sei lá, mano Dá vontade de andar em nada Que... Sempre no mesmo lugar, tá ligado? Não se diverte tanto, tá ligado? Por exemplo Eu tô com uma bike top pra caralho, tá ligado, mano? Queria ter um lugar da hora Pra eu botar pra andar mesmo, tá ligado? Pra usufruir Tudo dos componentes que eu tenho da minha bike Entendeu, mano? Que minha bike dá pra... Pô, dá pra andar bem pra caralho numa pista, né, velho? Tá ligado? Queria aí, tipo Uma pista, pá, pá Usufruir de todos os componentes, né, mano? Usufruir da bike Aproveitar bem a bike em si, né? Aproveitar que é uma bike muito top Ó Uma suspa dessa, pô Uma boxe, mano Pé de vela Bom pra caralho Um guia, mano Também, ó Guia top, velho Tá ligado? A relaçãozinha mediana A relação Sora Pá, um freio hidráulico, mano Entendeu? Tão querendo, ó Não, velho Dá pra brincar muito bem com uma bike dessa numa pista, tá ligado, mano? Mas é foda, mano, tá ligado? Não tem quem te leva, quem te apoia pra andar, tá ligado? Então... Torna foda, né, mano? Quem... Quem tá nessa situação Que não tem onde andar Sabe como é que eu tô falando? Tipo, mano A cidade também é muito pequena, entendeu? Então... Não tem onde andar, tá ligado, velho? Não tem onde andar Os lugares mais da hora eu sempre já andei, tá ligado? Isso aí, mano É foda Isso aí, rapaziada Chegou o fim do vídeo Como eu falei, mano Não tem lugar pra gravar, velho Cidade é muito pequena, tá ligado? Não é até... Pelo... Pelo fato da cidade ser pequena E tipo... Não tem lugar mais, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada A próxima vez eu vou ver se eu tago um vídeo Incrível, pode crer É isso aí Falou Tchau Tchau